Três coisas que fazem você pagar o imposto errado. Será que o recolhimento da sua empresa está correto? Acesse esse vídeo até o final e descubra! Olá, empreendedores! Meu nome é Rafael, eu sou contadora aqui da Inova Assessoria Contábil E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre impostos, contabilidade, empreendedorismo Se inscreva no canal porque nós temos vídeos novos toda semana sobre isso No vídeo de hoje eu vou te falar três coisas que eu vejo muito aqui na rotina do escritório Que fazem as empresas pagar os impostos errados Quando eu me refiro a empresas, eu vou tratar mais especificamente das empresas da área do comércio Se você tem uma empresa que vende produtos, esse vídeo vai te ajudar bastante a clarear as suas informações Quando o assunto é venda de produtos, a parte tributária fica bem ampla e complexa Por isso a gente tem que tomar cuidado com alguns detalhes que eu vou falar pra vocês nesse vídeo Pra que você não corra esse tão temido risco aí que os empresários detestam Que é pagar o imposto errado O meu papel como contadora é verificar as informações da sua empresa Eu vou analisar quais impostos incidem sobre o que a sua empresa está fazendo no momento E o que eu mais vejo de erro é nos documentos fiscais Tem muita nota fiscal emitida errada Por isso eu separei três itens que você não pode deixar de olhar na sua empresa Pra reduzir esses problemas O item número um é a parte dos tributos Cada produto que você vende na sua loja tem uma classificação fiscal específica E impostos que vão incidir somente em cima daquele produto Por isso é de extrema importância que você tenha um conhecimento da parte fiscal Mesmo que você não saiba Você não precisa saber tudo na verdade Mas você tem que ter pelo menos uma noção na hora de tirar a nota Um exemplo clássico aqui é a parte do ICMS Existem produtos que são tributados de ICMS E existem produtos que possuem substituição tributária No momento em que você está mexendo com um produto Seja na entrada ou na saída Precisa identificar qual ICMS que incide sobre aquele produto Se o produto é tributado ou substituição tributária Se você não souber essa diferenciação Provavelmente você vai pagar o imposto errado A não ser que você tenha um sistema que corrige esses cadastros Que a maioria das empresas hoje em dia não possui Mas se você não tiver essa ferramenta Você precisa saber No momento em que pegar a nota de entrada Ou foi emitir uma nota de saída Se o seu sistema já preenche a informação Não pode confiar Você tem que verificar se essa informação está correta Porque pode mudar a legislação de um mês para o outro E você tem que estar antenado nisso Por que você tem que ter essa noção? Porque esses impostos que você paga Não é um tributo que vai ficar por conta sua Você precisa repassar esse encargo que você tem com os impostos No seu preço de venda Se você não souber identificar os impostos da sua compra e da sua venda Com relação também aos percentuais Provavelmente você vai precificar as suas mercadorias de forma errada E não vai ter lucro Por isso tenha o conhecimento das suas operações Faça um provisionamento dos seus gastos Ou seja, já saiba o quanto que vai ficar esse produto para você No momento da sua compra Para que você não tenha surpresas Após a contabilidade fazer o fechamento E identificar que existe um imposto ali Que você não estava considerando Na hora de fazer o levantamento do seu custo Para poder precificar o seu produto para o seu cliente Item número 2 Códigos fiscais Os códigos fiscais são informações utilizadas na nota de compra e de venda Para identificar que tipo de operação ocorreu Por exemplo, uma venda, uma compra, uma devolução, uma remessa Esses códigos fiscais falam também qual o imposto que a empresa vai pagar Naquela circulação da mercadoria Quando um documento fiscal é emitido com o código incorreto Muito provavelmente você vai pagar um imposto que não deveria pagar Ou então vai deixar de pagar um imposto sobre uma operação que realmente era devida Como a parte de documento fiscal é muito complexa E geralmente demora um tempo para a pessoa que está envolvida ali naquele setor da empresa Pegar as rotinas Já começar a ter um entendimento sobre os processos Nós indicamos, no caso da sua empresa Que você tenha somente uma pessoa envolvida ali Não misture várias pessoas que não têm noção dessa parte que eu estou falando com vocês De cadastros, dos códigos Porque vai acabar que a pessoa não sabe o que ela está fazendo Pode emitir um documento fiscal errado Não é por culpa dela, porque realmente ela não tem o conhecimento Se você deixar somente uma pessoa ali Ela já vai todos os dias aprendendo um pouquinho mais Vai uma construção Então vai chegar no momento que ela já bate o olho na operação Ela já identifica o imposto Já sabe que CFOP que ela vai usar Ali naquela nota O que essa pessoa que trabalha no setor fiscal da sua empresa precisa saber? Principalmente, como dar a entrada no produto da forma correta Preenchendo ali a parte cadastral do seu sistema Como fazer essa saída do produto Porque dependendo do cliente vai ser uma classificação Dependendo do estado vai ser outra Ela também precisa saber como emitir nota de devolução da forma correta Porque não é de qualquer jeito que a gente faz uma devolução Nós temos que lembrar que quando você vende um produto Você paga o imposto Quando você devolve um produto Se você não devolver esses créditos, esse imposto que foi pago Você fica no prejuízo Não tem como fazer o abatimento ali Então você só vai pagar Não vai voltar ali para você Que é um direito seu Está vendo que isso aí são detalhezinhos Que se feitos errados Você vai perdendo dinheiro nos pequenos detalhes Essa pessoa também tem que saber o que é um CFOP Uma NCM, um CEST Código de barras, os códigos dos produtos A estrutura de uma nota fiscal Quando ela tem esse conhecimento ajuda bastante ali na hora Mas não significa que você tem que comprar um curso E botar essa pessoa para fazer Não Porque o escritório, a contabilidade Aqui, por exemplo, na Inova A gente oferece esse tipo de serviço Nós fazemos o treinamento nesse profissional Só que tem que lembrar Que precisa ser aquele detalhe que eu falei com vocês Escolha uma única pessoa para estar responsável por isso Porque aí a gente vai conseguir chegar no conhecimento ideal Cada dia aprendendo um pouquinho Empreendedor, se esse vídeo está te ajudando bastante Deixe o seu like aqui porque ajuda muito E também se inscreva para ficar por dentro de mais assuntos relevantes como esse Item 3, cadastro dos produtos Além dos códigos fiscais que eu comentei com vocês anteriormente O cadastro dos produtos precisa de uma atenção especial Sabe por que o cadastro do produto é tão importante? Porque no momento que você dá entrada nesse produto Faz a entrada dessa mercadoria no seu estoque É que você vai alimentar o seu sistema com a parte dos cadastros Então, no momento da entrada Você precisa informar para o seu sistema os códigos corretos Para que ele já faça toda a parametrização de uma venda De uma nota de consumidor ou de uma nota eletrônica Ah, e tem um detalhe que muita gente faz e que não adianta Não basta você olhar a nota fiscal de entrada E colocar os mesmos códigos que vieram ali Porque a gente não pode confiar na nota Nós temos que analisar os cadastros, os códigos fiscais Correspondentes à sua empresa O que a sua empresa vai fazer com esse produto? Se você vai usar, se vai revender Nós temos que olhar também se a tributação está correta Porque a nota fiscal que você comprou A pessoa pode ter te vendido com o código errado Quando vende fora do estado, principalmente A gente tem que conferir tudo Então, é um processo de conferência constante A gente não pode confiar no documento fiscal Só porque ele veio de uma empresa que você acha Que é confiável na parte cadastral Nessa etapa, não pode ter dúvida nenhuma Por isso que aqui no escritório nós temos ferramentas Nós temos sites, nós temos consultorias Que nós disponibilizamos para os clientes Para eles poderem consultar os cadastros Saber qual imposto vai incidir ali Qual o código fiscal que ele tem que usar De acordo com a empresa dele Na empresa dele ele dá entrada de uma forma Na sua empresa de outra Então, isso aí tem que ser direcionado e específico Para cada pessoa Ao alinhar esses três pontos que eu comentei com vocês Você pode ter certeza que além de ter uma segurança muito maior A sua empresa vai ter uma economia fiscal Comenta aqui para mim se você enfrenta essa dificuldade Hoje na sua empresa Na parte dos cadastros Do conhecimento, né? E da tributação no seu negócio Para eu saber e poder te ajudar Eu espero que esse vídeo tenha sido útil Não deixe de se inscrever De curtir De ativar as notificações E eu espero você Até o próximo vídeo